Música Fala aí gurizada, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem vindos ao canal de vídeos aqui da oficina Diego Velocímetros O seu canal de dicas técnicas automotivas aqui do Youtube Vamos começando mais uma oficina mecânica Canoas, Rio Grande do Sul, segunda-feira do dia 30 de janeiro É, 30 de janeiro Como eu passei aqui antes, no vídeo anterior O carro que estava no elevador era um carro de 4 argolinhas 4 L Lógico que a gente sabe que se trata de um Audi É óbvio, muito poucos de repente não saberiam Mas qual Audi? Enfim, é um A3 2006 1.8 de 20 válvulas, tá? São 5 válvulas por cilindro, pra quem não sabe ainda Só que ele não é turbo, ele é aspirado Basicamente 119 mil quilômetros de soldados Vamos virar aqui Ó Esse Audi aqui então Vai passar aí por uma manutenção, tá? Uma revisãozinha bacana O carro é muito inteiro Muito íntegro É de um segundo dono recém E o que a gente vai dar uma olhada a respeito, tá? Nós vamos trabalhar em termos de correia Correias, né? Na verdade O dono reclama Que ao pegar uma rodovia O carro arrefece demais Então é muito provável que a nossa válvula termostática Esteja trancada aberta Naquela olhada básica aí Em fluidos Corpo de borboleta Sistema de ignição aí Via osciloscópio, né? Discos e pastilhas Tanto o dianteiro como o traseiro Necessitam de troca já É isso, tá? Nós vamos Dar aquela olhada geral Na verdade Conforme O que a gente for encontrando A gente vai montando o orçamento Passa ao dono do carro Porque ele nos autoriza Beleza A gente mata a charada Tranquilo? Vamos lá Vamos posicionar o cara no elevador então E começar o orçamento dele Enquanto a gente aguarda O orçamento das peças do nosso Audi lá Aqui um Clio aí De um cliente nosso Que vai receber um Militec no ar-condicionado Olha lá, Daniel Pode botar aí pra nós Lembrando sempre, né? Botão funcionando O compressor ligado E aí então é só ir rosqueando aí A dosezinha 7.5 mililitros Que boa Já fica com o sistema todo protegido aí E de quebra ajudando a gelar um pouquinho mais Audi em processo de manutenção, né? Aqui Por uma Feliz coincidência Nossa correia parou bem na posição Tá uma correia genuína Volkswagen Correia Gates, né? Depois que entrou aquela Continental lá que avacalhou o negócio A Contitec É uma correia 90x150x23 Tá? 150 dentes 23 milímetros de largura É a correia que a gente precisa Removemos o coletor de admissão Né? Salvando a originalidade das abraçadeirazinhas Principalmente como essa daqui de trás Essa aqui ainda é a de encaixe A de trás é aquela que bota, crimpa E ela fica daquele jeito, né? Então quando a gente conseguir remontar Provavelmente tudo vai voltar pro lugar E vai dar aquele aspecto Genuíno, né? Ainda Muito bem A gente vai providenciar Desmontagem do suporte do motor agora A Poli V já saiu Ela é uma Poli V dupla Tá? Pra quem não conhece É como se fossem duas Poli V Uma de costa pra outra Aqui, ó Tá? Ela tem pista dos dois lados Beleza? Tem pista dos dois lados A correiazinha Então tá de boa Aí já fica 100% Assim que a gente tirar o suporte Que a gente dá acesso Total à correia dentada Na sequência a gente pode tirar A junta da tampa aqui também Pra substituição Fica tranquilo Coletor Ele desmonta em duas partes Tem esse coletor primário aqui E o secundário, por assim dizer Ou vice-versa, né? Enfim E ele é modular, ó Ele tem um acionamento pneumático aqui Tem uma solenoide Tem um vácuo Que pega do coletor Inclusive faz uma derivação aqui, ó Aqui vem pra solenoide Aqui faz uma derivação Pro regulador de pressão de combustível E aí ele tem um acionamento aqui Então a bombinha vácuo A solenoide libera, né? O vácuo do coletor em si aciona ele E aí ele abre, então As portinholas que tem aqui dentro Né? Já fica bem bacana Cabível de reparo Provavelmente o coletor É dividido em três partes, ó Dá pra desmontar aqui Tem uma etiqueta Um laque Tá tranquilo Vamos subir ele Pra continuar desmontando Explodiu tudo Não, não Calma Quero mostrar pra vocês aqui, ó O sincronismo Do motor Tá? Vamos pegar lá embaixo Aproveitar que a capinha Tá no lugar ainda Estão vendo as referências aí Na polia e na capa Né? E aqui no comando Ó, repara que a gente tem um dentinho Com um entalhe Ali Que bate exatamente lá Tá? Tá aí as referências Agora a gente pode soltar de fato a polia A capinha Né? Depois entrar com um sistema de tensionador novo Tudo direitinho Vai ficar perfeito Dá aquela faxina top E ele já pode Receber as novas peças Muito bem Agora então aí Sem o nosso Suporte aqui, né? Sem as capas inferiores A gente observa que lá embaixo A gente tem um dentinho De referência Mais branquinho Tá? E ali na Na carcaça Ali, né? Na flange Por assim dizer Também tem um ressalto Lá eles batem certinho Tá? Isso tudo é original, tá? Tudo de fábrica Então a gente vai tirar agora o sistema de tensionamento Com ele na mão a gente consegue mostrar Mais fácil E aí então vai entrar um conjunto todo novo Vai ficar bacana Olha que espetáculo esse motor por dentro aqui Simplesmente impecável Tá? Aqui a gente conta com uma polia Para correr a dentada Apenas no comando de escape Né? Que é interligado Ao comando de admissão Lá por uma corrente Ó Tem um sistema tensor hidráulico Né? Tem a corrente que faz a ligação ali Pelas polias dentadas lá de trás Né? Que parecem umas engrenagemzinhas E aqui o detalhe então Dos três camis aqui De levantamento De abertura, né? Das válvulas de admissão Ele tem três válvulas de admissão E duas válvulas de escapamento Tá? Por isso que ele é um motor de vinte válvulas Logicamente cinco válvulas por cilindro Né? Então tá aí Motor bem limpo Aqui a gente tá dando um acabamento Né? Uma limpeza na face Para receber depois a tampa Com a nova junta Bem bacana Motorzinho tá impecável, né? Esse aqui ganhou na loteria com esse carro Sem sombra de dúvidas Tudo íntegro Tudo perfeito Maltenção em dia 119 mil quilômetros Olha o motor aí, ó Show de bola Bom, vou mostrar pra vocês então Aqui ó O sistema de tensionamento Tá? Esse aqui É o rolamento Como se fosse o tensor Propriamente dito Tá? Aqui o sistema hidráulico dele Deixa eu tirar essa reguinha daqui Aqui o sistema hidráulico dele Que é parafusado lá no bloco E ele tem esse pistão aqui, ó Tá? Com uma boa pressão aqui dentro O que acontece? O rolamento fica montado sobre ele Mais ou menos nessa posição aqui, ó E o pistãozinho pega nessa chapinha aqui Exatamente nesse ponto E aí conforme a rotação do motor Ele tensiona mais ou menos A correr dentada É um sistema bem simples Ele tem um furo aqui, ó Pra quando tu for reutilizar o sistema Tu vai baixar esse pistão todo aqui Vai introduzir um gabaritinho Uns 2 milímetros de espessura E pronto Ele vai ficar travado Quando for montar tudo Puxa E ele tensiona e pronto Não tem nenhum ponto De tensionamento, tá? Só que a gente observa ali Que ele já está vazando lá dentro O retentor aí Tem uma travinha lá, né? Provavelmente Daria para desmontar ele E ver como é que ele funciona por dentro Roletezinho aqui O rolete Esse rolamento aqui E a correr dentada Provavelmente foram substituídas aí Lá pelos 60 mil quilômetros Ou enfim Porque não tem tanto desgaste Quanto conjunto, tá? A bomba d'água em si dele, ó Que é a bomba original dele ainda Ela... Ela tem uma folguinha Nesse sentido aqui no eixo, tá? Ela tem uma folguinha nesse ponto Por isso que a gente está substituindo ela Ela gira firmezinha Não vazava nem nada Mas essa folga aqui já existe Tá? Então Está sendo substituído, ó É uma Volkswagen Audi alemã Aguentou o pau legal aí Em 120 mil quilômetros Na sequência também Velas novas vão entrar Descobrimos que essas velas aqui Equipam um motor turbo E para esse cara aqui São velas de platina Então Velas novas também estão vindo aí Aqui o nosso motor já está limpinho Então só aguardando as peças aí, né? E eu troquei uma ideia Com o Telmo lá dos Estados Unidos Lá da Mechanica Brothers, né? Aproveitar e mandar um abraço Para o Telmo aí Sobre esse comando de válvulas De admissão aqui, né? E ele usa um sistema Variável Para a abertura das válvulas, tá? Em determinada rotação aí Ou ele abre mais ou menos A válvula de admissão, tá? Provavelmente a válvula do meio aqui Para melhorar aí o fluxo de ar, tá? Então não quero estar falando besteira não É um sistema que eu conheço ao pé da letra Mas o Telmo inclusive passou a dica para nós Que quando essa eletroválvula aqui Tem muita sujeira, né? Borra, por exemplo, enfim Ela acaba atrapalhando aí o funcionamento Então Já está de boa A gente já limpa tudo direitinho Se for o caso Deixa tudo ok O alternador já saiu aqui também Para chegar lá embaixo No local onde fica a válvula termostática Volta eu mostrar que neste momento está fechada Mas o dono do carro reclama Que em rodovia Ele chega a ficar nos 70 graus O ponteiro lá O motor esfria bastante Então Pode ser a válvula aí Conforme ela abre e fecha Abre e fecha Ela vai entrando em fadiga E começa a travar aberta aí E pronto Vai entrar uma valerzinha nova Bacana Na sequência os pés estão na mão Chegou aqui para nós O nosso kit da felicidade Aqui pela E-Ring As juntas aí da tampa de válvulas Então É a 633-350 A gente tem filtro de AirFran Temos as nossas Laser Platinum Aqui da NGK Está aí agora Então a vela correta para ele Pela Engest Um filtrinho De óleo Correr dentada Pastilha dianteira Traseira Aqui a gente tem Pelo kit SKF Aqui é o sistema tensor O hidráulico Ó Está aí Já vem com o rolete Aqui a polia Isso aqui é a poliazinha Da nossa correia de fora Correia de fora está aqui Beleza Os discos também estão aí Bomba d'água na cata Bora começar a brincar Sistema Tensionador já montado Bomba d'água na cata Né E o Rolamento propriamente A polia Né Está aqui ela Ó Reparem que neste momento Ela está totalmente Livre Tá Aqui ó O sistema Porque a gente está com o pino Aqui ainda A partir do momento Que a corrente vai montada Que a gente liberar esse pino aqui O pistãozinho então aí Com a pressão da mola Né Hidráulico Vai subir ele aqui então Tensionando Até onde de fato For necessário E conforme a rotação Em si do motor Mais ou menos Ele estica mais Ou Afrouxa a correia aí Conforme For o correto Tá O roletezinho Tudo SKF Made in Germany Aí né Originalzito E boa Só a nossa Bomba d'água na cata aí Que é brasileira Peça aí De altíssima qualidade Também Tá Aqui então Já está tudo limpo Tudo correto E nesses cantinhos aqui Ó Aquela gotinha tradicional De silicone Que é para auxiliar Na vedação Né Aqui né Nessa meia lua Para baixo A mesma coisa Esses cantos vivos Aqui que o pessoal fala Já está ok Tampa de válvulas Olha o talento aí Que o Daniel Deu na tampa Para nós Limpinha Limpinha Tá Então tá aí Na sequência Está entrando A juntinha nova Os defletores lá Não dá para esquecer Né E pode deitar a tampa Sobre o cabeçote E aplicar o torque correto A junta Ela vai aplicada Sobre o cabeçote Tá Para depois A tampa em cima Reparem que tem Um silicone Aqui Não é o silicone Lá atrás Todos os cantinhos E aonde ficou Um pouquinho de excesso Que a gente Poderia prever Que fosse Cair para dentro Do motor O Daniel já removeu Isso com uma chavezinha Então está de boa Agora a gente pode pegar E montar Depois a tampa Em cima O Daniel vai colocar O centro aqui Que faz a vedação Para o orifício Das velas E deita o torque Então nos parafusos Os prisioneiros Nas porquinhas Vai ficar bem bacana Olha aqui A nossa correia gates Montada É a mesma Que estava antes No caso Mesmo código A 90 150 por 23 Beleza São 150 dentes 23 Milímetros De largura Na correia Confesso para vocês Que é meio chatinho De montar ela Mas entre dois Aqui Um puxa aqui Um puxa lá Encaixou tudo As referências Seguem em ponto Tá Olha aí Segue no ponto E lá embaixo A mesma coisa Só a tintinha Da flange Que saiu fora Mas o dentinho Marcado Está no ponto Correto Também Tá Acredito que daria Para utilizar Até aqui De um relógio Comparador Ficaria 100% Vamos puxar O pino Prontinho Agora então Ele dá conta Do tensionamento Vamos girar O motor Algumas vezes Bater Se o sincronismo Está ok Pronto Depois de tudo Torqueado corretamente Não tem erro Daniel vai girar O motor Agora manualmente A gente consegue Conferir O sincronismo Aqui ele dá Várias voltas Pelo menos duas No virabrequim Para fechar O sincronismo exato Dá várias voltas Sem problema E aí então Ele vai achando O ponto De sincronia De novo Referenciazinha Lá embaixo Está chegando Ele olha lá Confere ali Confere aqui Perfeito 100% Só pela chegada Da nossa válvula Termostática A gente instala Ela ali A gente comprou Só o refil Assim a gente consegue Utilizar Do bocalzinho Original Aqui Não mexe Abraçadeira Não mexe nada Mantém aí O máximo De integridade E originalidade Olha aqui Segundo o catálogo Da NGK A vela que aplica Este motor aqui Gasolina Não turbo 1.8 20 válvulas É a PFR6 Acho que é um Kiko ali Isso aí É uma vela de platina Tá Aqui ela NGK Ela tem o eletrodo Positivo ali Igual uma Uma agulhinha Beleza Então essa é a vela Correta para este motor Ele estava usando Estas aqui Que foram substituídas São NGK E genuinas Volkswagen Mas são as velas Do turbo Aqui Inclusive Você está Pegando o foco O eletrodo Positivo Ele está todo Desquinado Bem certinho Em cada Eletrodo Masso Ele formou Uma quina No eletrodo Positivo Então está aí Essas velas Aqui São as Aqui DKUR6 ET10 Vela do motor Turbo Esse não é turbo É essa vela Que ele usa Pálvula termostática Aqui da Valer Tá Para usar ficcionados Made in Germany Beleza Então está aí Vedaçãozinha nova Direitinho Coletor Já montado Corpo limpo Mostra na sequência Os cabos de vela Tudo posicionado Tudo passando Exatamente Onde tem que ser As abraçadeirinhas Aqui A integridade Tudo perfeito Reservatório de fluido De freio Já lavado Limpinho Pronto Para receber o novo fluido A TE-DOT4 Que por sinal É alemão também E pronto Na sequência Aqui a gente vai montar A válvula Vamos pressurizar o sistema Para ver se não tem Nenhum ponto de fuga Não havendo Nenhum ponto de fuga A gente segue Montando o resto Primeiro funcionamento Do motor Do nosso Audi Aqui E lógico Ele está funcionando Um pouquinho E balançando Porque está sendo suporte E está sendo massa De ar ali também Pode desligar O funcionamento Está perfeito Está show de bola A gente pode seguir Remontando Tudo com tranquilidade Que está ok Em um teste passado Nós remontamos O reservatório de expansão Está lá ele E pressurizamos E não encontramos Pontos de fuga D'água Na bomba Nem na válvula termostática Que fica logo ali Tampouco Qualquer outro lugar Então Está tudo ok A gente pode seguir Montando tudo Que falta para ele Tampa de óleo Enfim Depois reseta Toda a injeção eletrônica Fica top Nosso motor aqui Já recebeu A Poli-V A Poli-V dupla Passo o código Para vocês na sequência Polia Do tensor Aqui é uma ina Tá Suporte já montado Direitinho Falta só Os acessórios Aqui do lado E aqui A gente já tem O nosso corpo Então limpinho Lá O filtro de água Nós optamos Por manter O filtro dele Aqui O filtro está Perfeitamente limpo Novinho Novinho Um Tecfil Então a gente não vai Trocar o filtro agora E já escutinha aí Não tem necessidade De ter esse custo Tá Vamos montar agora aqui Tomada de ar Ligar o massa E fogo no cara de novo Dia senhores Tudo tranquilo Vamos prosseguindo A oficina mecânica Terça-feira Do dia 31 Audi Segue no elevador E agora Que a gente já tem aí Vamos chutar 75% Da manutenção concluída A gente vai fazer o seguinte Vamos subir o cara Vamos virar aqui Vamos subir o nosso cara aí Pra drenar o óleo do motor Substituir o filtro Substituir o filtro de combustível Né E aí então Descer ele a uma meia altura Que dê pra gente trabalhar nos freios Mas ao mesmo tempo Nosso arrefecimento Tá Depois Ele volta a subir Pra trocar o fluido de freio Então Que vai ser provavelmente Um dos últimos serviços A ser executado nele Né O da direção hidráulica Que não tem necessidade de troca Tá A gente Olhou ele bem direitinho Que tá igual A um fluido novo Que a gente tem aqui na Volkswagen Então Esse a gente pode tirar da lista Né Inclusive Já estava autorizado pelo dono Mas de fato Não vai ter necessidade É isso Vamos levantar o cara aí então Fazer ele pontuar um pouquinho E vamos drenando o óleo Substituindo os filtros aí de baixo Detalhe aqui então Do óleo do motor sendo drenado Né O nosso bujãozinho aqui Saiu meio pesado Tá Vou dizer pra vocês E por sinal Ó um fiozinho de rosca nele aí Tá Vamos ver se não é nada demais Tá aqui ele Ó A gente ainda consegue reaproveitar esse bujão aqui Ou só vamos ter que abrir uma rosca maior ali né Enfim O filtro de óleo dele fica num espaço bem acessível Tá ali o cara Só que faz uma lambancinha aí ó Pinha em cima da mangueira Escorre Cárter abaixo né Faz uma sujeirinha aí Mas não dá nada Põe a gente limpa Joga um K90 Fica de boa Aqui o detalhe Da correia pode ver que é uma dupla né Estreada Embaixo e em cima Ou em cima e embaixo Ela é uma 6DPK 1195 Tá o código dela Mas depois a gente faz um review aí De todas as peças utilizadas Faço os códigos pra vocês aí Porque é meio chatinho Às vezes de encontrar né Ó Essa correia aqui Ela foi produzida Em 1º de setembro de 2016 E a hora dela aqui de produção É 14 horas e 40 minutos 4 minutos e 28 segundos E ela passa nesse sentido Por isso que ela é dupla Ela pega Nessa parte da polia aqui E as costas dela Pega na compressora Tá Então por isso que ela é dupla desse jeito Beleza Aqui embaixo Nós temos o filtro de combustível Na sequência entra um novinho também Esse é metálico porque é só com É só gasolina né Então Já fica bacana As 4 rodas removidas Freio todo exposto Na sequência a gente começa a trabalhar com ele Vamos pegar ó A visão daqui ó Geralzona Né Escape Carro bastante íntegro por baixo Aqui o detalhe aí da rosca Que é abrir o bico né Então a gente tá tendo que usar um macho aqui ó Pra abrir nova rosca aqui no alumínio Tá Esse macho aqui ele vai Expulsando ali malha pra fora Mas mesmo assim a gente joga um óleo Mais baratinho lá dentro do cárter né Pra ele então Trazer ele malhazinha toda pra fora aqui E boa Não fica nada lá dentro Tá Esse aqui É o primeiro macho Que abre Né Que expande a rosca aí Olha lá a rosquinha lá dentro ó Perfeitinho E aí depois passa um macho finalizador aí E boa Ele tá pronto pra receber o novo bujão Ó O óleo então Expulsando todo Igual aquele malezinho Que pode ter ficado lá dentro E aí depois então A gente passa o nosso macho finalizador Né No final mais um litro de óleo E pronto Tá tranquilo pra receber o novo bujão E óleo Correto pro motor então 5W40 Tá O bujãozinho não é dos mais Bonito né Ele é o padrão Renault na verdade É um bujãozinho de Clio Mas tá aí Agora consegue cumprir a função melhor Do que o que tava antes Chegou pra nós aqui ó Esse Cliozinho aqui Ano 2000 Né 1.6 É o motor K7M Talvez o motor do Logan Com dois porém Olha aqui ó Ele chegou aqui na oficina Sem A tampa de abastecimento do óleo Tá todo suco de óleo aí ó A gente vai ver se a gente consegue Uma tampinha Tá Aí aqui a gente já observa Que o conector da bobina Tá quebrado Tem uma cintinha aqui já Antiga Segurando ele Apenas pra constar Mas a princípio Não estava marcando aí O velocímetro né Então Nós tiramos o sensor de velocidade fora Constatamos aqui Que ele tá Com o pininho quebrado Tá Tá sem o pininho aqui Beleza Testamos o pinhão lá Felizmente conseguimos Tirar o pininho De dentro do pinhão Beleza Tá funcionando Testamos toda a elétrica Com a nossa Canetinha de polaridade Aqui da Supertest Né Com o nosso simulador Aqui da TecnoChip E pronto A gente vai conseguindo Chegar aí A um denominador comum né Velocímetro aqui ó Tá funcionando Bota 80 hertz Pra nós aí Daniel Por favor Ó O Daniel tá chegando Em 80 hertz Lá ó Que é exatamente Os 60 quilômetros horários ó Bem certinho Agora ele vai dobrar O número de hertz Número de pulso Ele vai pra 160 hertz Logicamente tem que dobrar aqui A nossa velocidade Aí ó 120 quilômetros horário Se ele botar pra 240 hertz A gente tem que ir a 180 quilômetros horário Nosso potenciômetro ali Tá meio ruimzinho De ajustar 240 hertz aí Isso Ó 240 hertz Bateu Pesatos Né Um pouquinho antes aí De 180 quilômetros horário Tá ferindo lá no E assim ele vai indo Né A cada 80 hertz somado Soma 60 quilômetros horário Beleza Tá tudo certinho 100% É só entrar com um sensor De velocidade novo aí Que pronto Acabou o problema E de preferência Uma tampinha de óleo também E aí Daniel Beleza Opa Beleza Explica pra nós O que você tá fazendo aí Por favor Limpando a face do cubo Limpando a face do cubo Isso E por que tem que limpar a face do cubo Pro perfeito assentamento do disco Ele fica empenado Beleza Aí ó Tão vendo essa oxidação aqui ó O Daniel tá escovando isso tudo aqui Com uma Petificadeira Né Uma escovinha rotatória Tirando toda essa leve imperfeição Que tem na face aqui ó Deixando bem lisinho Como se fosse novo De novo Tá Pra quando assentar um novo disco ali E fizer um teste Com o relógio comparador Não ter nada Que possa causar Algum centésimo de empeno nele E venha ficar trepidando o disco Então Muito bem Isso tudo vai ser feito Nas quatro rodas Pra entrar com disco novo E pastilhas E o nosso Clio aqui ó Já tem o sensor de velocidade novo lá Instalado Né A tampinha do óleo tá chegando Pra nossa sequência A gente bate um descarbonizante Aqui e tal Tenta dar um capricho aí né Já fica limpinho Aí eu vou me assentar um pouquinho Tá Eu vou Na concessionária Buscar o filtro de combustível Do A3 aqui Porque eu pré-julguei Que ele fosse o mesmo modelo Pelo tamanho né Do Gol por exemplo Mas O diâmetro dos biquinhos é menor Então a gente conseguiu lá na concessionária Vamos botar um filtro original nele E vai ficar bem bacana Muito bem De volta a oficina aqui né Os três dianteiros estão prontos Tá Os discos são Fremax As pastilhas são Frasli Né Esse aqui ó É o Fremax BD5603 Tá E a pastilha de freio dianteira Aqui ó É a PD73B Tá Ela conta com sensor Do lado esquerdo lá Censor de desgaste da pastilha Tá Na traseira Já tá começando A montagem também Né Direitinho Esse lado aqui já tá pronto Tudo em ordem Tudo sereno Na sequência Vai trocar aí O fluido de freio Vai ficar bacana né Olha Quantidade de material de atrito Que vem na nova pastilha né Bastante mesmo Ó Confirmando então o código dos discos aí Ó BD5603 E pra traseira A gente não abriu ainda aqui Nós temos os BD5601 Vamos lá Vamos instalar eles aí Aqui tá uma situação aí quase de um sítio arqueológico né Pode currificar Daniel Sem problema Essa rodinha fônica Que vocês estavam vendo ali Bem lá que eu vou mostrar O Daniel bota a espuma na frente Brincadeira Essa rodinha fônica ali ó É a do sensor de ABS Tá Que faz a leitura aí Ele tava muito sujo Mas pensa sendo muito sujo mesmo Tá Então a gente jogou água Limpou com o descarbonizante primeiro né Desobstruímos ali o caminho Agora vai usar então aí Um pincelzinho com limpa freio da COBE Pra deixar bacana Na dianteira a gente não encontrou esse problema Agora na traseira Dá uma faxina bacana aí Legal Pra ficar 100% Neste momento nosso Audi Que começa a receber o ATE DOT 4 Tá Ele já recebeu então Os discos e pastilhas Na dianteira E na traseira Tá E depois então ele parte pra troca do fluido Por completo E pronto Tá com o sistema todo novinho Vamos aproveitar o seguinte aqui ó Vamos deixar nosso Militec escoando Vocês repararam que esse Militec aqui tá mais claro A gente recebeu uma nota da Militec mesmo Tá Vou mostrar pra vocês Informando que um composto Né Do Militec Ficou mais claro Na verdade Então por isso que ele mudou essa coloração Tá Antes ele era aquele dourado Bem vivo Agora ele tá mais Cristalino Vamos dizer assim Mas o produto segue o mesmo Né Fica tudo tranquilo Vamos deixar esse Militec descendo aqui no motor Depois a gente vem com a litragem do óleo 540 Ele vai receber Militec na transmissão Né Lembrando que ele é Mecânico Na direção hidráulica E também no ar condicionado Cada um no seu tempo Mostrar aqui pra vocês então A quem interessar Tá Tá aqui o informativo Vai pausando aí Vai lendo ele Tá Então tá aí o informativo Que a gente recebeu da Militec Tá tranquilo E o nosso lacrezinho aqui ó Segue na mesma coloração de antes Tranquilo Então tá aí Fica atento né A possíveis falsificações de Militec Enfim Sempre tem no mercado Né O rótulozinho Às vezes tem código de barras Né Enfim Sem A estampa aqui de cima Onde mostra o lote De fabricação do Militec Né Enfim Controle de qualidade Tá aí O do motor já foi E agora então A gente começa a trabalhar No sistema de freio Vocês veem essa ferramentinha aqui Vocês já sabem do que que se trata né Vamos conferir aqui Como é que ficou O nosso novo fluido de freio Olha aí ó Zerinho Até a DOT 4 bombando A gente fecha a tampinha ali Já tá de boa Tá concluído Agora é começar a abastecer Então o óleo do motor A3 aqui senhores Nós fomos conferir o nível Do fluido da transmissão E ele tava baixo Tá Saiu 1 litro e 300 Da transmissão Tá Pra poder botar o Militec Tá faltando 700 mililitros De óleo aqui Pra essa transmissão Tá Segundo O manual que a doutoria Nos disponibilizou São exatos 2 litros Então o que a gente vai fazer Eu comprei 2 litros Do fluido ali na Na concessionária Volkswagen Pra quem não sabe Apesar de ser um Audi Mas pra quem não sabe A Volkswagen Comando os paranauê Desses aqui Da Audi Da Ciat Da Skoda E aqui deve ser Sei lá Que alguém sabe Pronunciar isso aqui Deve ser Grupo Volkswagen Né Enfim E ele vai entrar Um Militec também Esse aqui já tá vazio Foi todo no motor Vai entrar esse aqui Pra cada litro de óleo De transmissão manual Tá Transmissão automática Não vai Militec Cada litro de óleo De transmissão manual Vai 60 mililitros De Militec Então 120 mililitros Junto a esses 2 litrinhos aqui Fecha a conta pra nós Aqui ó Daniel colocou aqui O equivalente a uns 120 mililitros Mais ou menos né Dá pra colocar um pouquinho mais Se for o caso Mas de boa A gente acerta o nível Bem direitinho Pra gente botar aqui ó Na nossa bombinha Que vai Pressurizar esse fluido Pra dentro da transmissão Tá Fluido esse Que eu não me recordo Se eu mostrei o código Mas tá aqui ele Tá É o G060726A2 Tá A gente puxou pelo chassi Do carro lá Na concessionária E recomendou esse fluido aqui ó Tá Então tá entrando aí Os 2 litrinhos Já entrou um Vai entrar mais um Primeiro o Militec Depois a gente coloca Tudo o resto Coloca aí Daniel Pra nós Se você for Ó Militec tá entrando Ele ficou bem mais clarinho Realmente E aí depois Então agora Vai o óleo por cima Até fechar os 2 litros Exato aqui Já tá tranquilo O Audi já funciona E vai receber então Uma dose dupla aí Do Perfect Clean Aqui no tanque Tá Enquanto o Daniel Coloca ele aí A gente vem pra cá E vê ele funcionando Igual um reloginho Aí ó Sereninho Sereninho Tá Esse Tec-tec Rapidinho Que você escuta É daqui ó A gente bota a mão Inclusive a gente sente ela pulsar É a válvula Do filtro de carvão ativado Aqui do canister Tá É assim mesmo Tá Ela faz esse somzinho Aqui Direção hidráulica O fluido tá perfeito Não é necessível de troca Mas vai receber também Aí o nosso Militec Tá Algo em torno de 20 mililitros Que é de 18 a 20 mililitros Pra direção hidráulica Tá Então a gente vai pegar O nosso Militec A gente tem uma seringuinha Vamos colocar ele ali E depois vai faltar Só o nosso ar-condicionado Que é o próximo aí na linha Aqui pra ficar mais fácil Pra coletar o Militec A gente cortou Uma das garrafinhas Aí despejou ali dentro E o Daniel agora vai pegar Com uma seringa de 10 mililitros Duas Tá Aí Pega uma seringuinha Joga lá dentro E agora a mesma coisa de novo Beleza A gente fecha o reservatório da direção hidráulica Dá umas esterçada pra lá e pra cá Pra ajudar Pra ajudar a circular mais rápido A circular mais rápido Esse Militec aí dentro E ao passar da quilometragem Ele adere ao metal Ele já está protegendo o sistema de direção E aí E aí E aí Daniel E aí Daniel Militec até nos pensamentos Ar condicionado 7.5 mililitros Com o ar ligado Com o ar ligado funcionando Motor Transmissão mecânica Ar condicionado E direção hidráulica E o nosso áudio Aqui já começa a trabalhar Por conta Já né Saiu toda a água Que tinha que sair Já entrou o aditivo lá Concentrado sintético Aí da couve E agora a gente vai monitorar Ele aí No scanner Pra ver se ele vai acionar E desacionar o eletro Corretamente né Ainda fica Um pouco de aditivo Que entra depois E boa Então agora é só observar Ver se está tudo ok Né Depois completa nível E assim vai seguindo Falta ainda montar Algumas coberturas plásticas Protetor Né Tem algumas coisinhas ainda Pra fazer Mas devagarinho Ele vai concluindo Ele já passou aqui Pela primeira ligada de eletro Né Baixou lá pro mínimo O nível Mas ele é meio chatinho De tirar o ar aí Do sistema né Mas Aos pouquinhos Vai indo né Vamos fazer um Um review aqui Das nossas peças Aqui ó Fluido da transmissão Tá G060 726A2 Filtro de combustível Aqui ó 1J0 201 511A Tá aí o cara Ou KL79 Tá Pela Mali É quem produz Pastilha de freio dianteira PD73B Com sensor PD362 Na traseira Tá Aqui Correia Poli-V 6DPK 1195 Polia da Poli-V 531089110 Válvula termostática Pela Valer 314187 E bomba d'água Nakata NKBA 07633 Sistema hidráulico Aqui de tensionamento Da correia dentada VKM 21115 SKF E o rolamento VKM 11115 SKF Velas Iridium NGK PFR6Q Filtro de óleo Da Engest H14W27 Correia dentada Gates 90 150 dentes Por 23 Milímetros De largura E a nossa Junta Aqui A Arring 633.350 Tá Aqui Os discos De freio BD5601 Na traseira BD5603 Na dianteira Fremax Carbon Mais Tranquilo Senhores Falta montar Alguns detalhezinhos Dele ainda Algumas coisinhas Já tá lá Nos 99 graus De novo Daqui a pouquinho Tá ligando o eletro Depois tem que Completar o nível De fluido Aquela conversa Básica Militec No arrefecimento Acabou de ligar O eletro Militec No arrefecimento É boa Militec Na direção hidráulica No ar condicionado Na transmissão E no motor Perfect clean No tanque É uma revisão Bacana Bem puxada Nosso áudio E de quebra O pejosito Que também veio Mas era uma coisinha Bem rápida Apenas um sensorzinho De velocidade Tranquilo Gostou desse vídeo Aqui Nessa mega revisão Desse áudio Deixa aquele like Básico Que é pra nós Compartilha no seu facebook E nas suas redes sociais E também não deixe de se inscrever No nosso canal Se você é novo por aqui Nossa fanpage Facebook.com Barra de velocímetros Todos os pré-vídeos Fotinhos Videozinhos Promoções Sai tudo primeiro lá Tranquilo Grande abraço E até o próximo vídeo No mês de fevereiro Tchau 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 Tchau